Olá InfoDV, nessa quarta edição para Android iremos aprender como salvar todo tipo de texto em um bloco de notas e de lá você poder compartilhar para o Drive ou com outras pessoas abaixo deixaremos o link para você baixar diretamente da Play Store beleza, então vamos lá, primeiramente eu vou achar o texto, eu vou tirar um texto lá do WhatsApp abre o WhatsApp, aí pronto, eu achei esse texto, não é importante, eu vou dar dois toques, deixar meu dedo pressionado, ó ele fez um barulho, na parte superior nós temos dados, pronto, copiar, vou dar dois toques ele foi copiado, eu vou voltar para minha tela inicial, vou abrir o Notepad Notepad, que é o bloco de notas pronto, quando a gente abre ele, baixa dá somente uma varrida, Notepad, pronto, esse botão você vai poder entrar né, você vai entrar aí, na parte central superior nós teremos, para compartilhar, só dar mais uma varrida sabe é para salvar, beleza, aí eu vou deslizar descendo, eu vou em caixa de edição, aí eu vou dar dois toques e deixei meu dedo pressionado, ele fez um barulho, do lado esquerdo tem um botão colar, né, eu vou dar dois toques pronto, ele já colou né, o texto, aí eu vou dar uma varrida para a direita, ó esse é para botar o nome do título, né eu vou dar o nome do título para ele eu vou botar texto texto vou botar texto do futebol 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 texto para futebol eu já tenho um texto, já tenho um título, né, o nome do meu arquivo então eu vou em save, ó save pronto, ele já foi salvo se eu for compartilhar ó aí ele fechou, né, o Notepad aí eu tenho esse texto salvo ó, texto do futebol, né aí se você não dar o nome do título, ele vai salvar pela data beleza beleza, eu vou entrar, ó texto do futebol lá está aqui está ele, né salvo mas se fosse para me compartilhar, na parte superior tem, ó save save então eu ia em save, ó aí ele vai abrir as opções eu vou dar as varridas pronto eu podia salvar no InfoDV, né é um grupo da gente só do nosso estado, né Fortaleza ao Ceará beleza pessoas se juntam, né para tirar e dar autonomia e tema geral beleza então é isso aí é esse foi mais um tutorial como salvar seu texto em um bloco de nota espero que vocês possam compartilhar e até o próximo tutorial tchau 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 tchau